. 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 vambora e olha aqui ó o traje de mendigo tá vendo isso aí nós estamos aqui pessoal no garrado e aí bom e aí beleza graças a deus joia de junto com o polacão no fim de semana tava vim cá assistindo os vídeos dele resolvi fazer uma visita e tal e camarada da estrada aí rapaz e aqui é o Lucas e aí Lucas bom considerado o Lucas Neto só tá faltando só ter sucesso no YouTube aí eu faço uma mocinha matou tudo ai ai não vai beleza show foi bom demais pois é rapaz tu já vem aqui em casa né você mexe com máquina né com esse cavadeiro com esse serviço de peixe já tava feito né eu vim me deu uma rebradura nele arrumei os aterra aqui pro você fala secretário é o secretário aí aqui porque é o seguinte todo o pessoal que tem um que tem mas geralmente é uma secretária é mas como eu não tenho a secretária tem um irmão ninja aqui é o secretário aí ó lá o jeitão dele ele é ele mete com edição ele põe aquelas propagandinha chata no meio dos vídeos ele que põe lá e que ali que nós vem o nosso real e aí ó pai esse batidão aí daí e a gente eu sou um inscrito no seu canal tem muito tempo eu fiz seus vídeos tudinho hoje mesmo quando eu tava assistindo lá eu falei vou dar um pulo lá no lá e ver como é que ele tá eu sabia que você tava mexendo com essas coisas e eu sou desenhista letrista essas artes aí eu faço você faz isso aí aí por isso que eu tava vendo aquele preto ali eu vou escrever polacão bem grandão aí ó dá também rapaz não sabia não que tu mexia com arte não aí a gente tem que aprender de tudo só não roubar e nem matar é precisar né é sempre o meu sempre meu avô falava isso tem que fazer com outros graças a ver a gente trabalhando então rapaz mas fico feliz aí pela visita de vocês aí imagina domingão aí nós aqui eu pego outro desculpa o jeito que a gente recebe vocês aí faz eu fico muito feliz é isso que eu falo que dinheiro é bom igual fala todos os vídeos assim mas amizade as coisas que que o canal proporciona igual você já veio aqui mexer trabalhar aqui em casa aqui e assim eu tô eu fico feliz e retornou então meu irmão falou assim ah é o menino que mexe cá pensei que veio ali o que é que o cuica aí eu falava beleza aí eu falei não beleza vou lá já daí eu tava mais show de bola eu agradeço muito aí e sucesso aí bom ainda ganhei um bonézão né aí da segue truque aí ó a segue truque é tudo aí ó a segue truque agora vai ver vai ser também o st cop é é segue truque cooperativa de associação agora é cooperativa também ajuda então pátio pra pernoite com o ego é com guarda segurança armado a banheiro cara todo de primeira linha hoje tá segue truque e ficou vai lá para o pessoal do marketing lá falou senhor você deixa nós pôrmos adesivo nele foi mete o pau põe aí você não vai achar ruim não falei não não eu sei eu confio não sei se ficou mas beleza cuica valeu na tranquila rapaz que imagina tá nada aqui atrapalhando imagina rapaz gente que não conhece o canal que tiver aí ó se se inscreve no canal do polaco e não esquece de dar aquele like assim aí apertar o joinha né para lá opa isso é bom demais em breve também vou tá com um canal novo aí vai ensinando o pessoal trabalhando na PC né não não você manda para mim você pega o meu zap aí aí um cara grande aí um amigão bacana caramba então o irmão dele a mãe dele a mãe dele aqui não tá agora mas a gente boa vai tá lá para envolvido é e aqui tá o nosso secretário que o bicho é bruto vai beleza cuica valeu prazer foi nosso brigadão brigadão vamos dar um vai secretário entra aí cadê o aí o lucas valeu pessoal tô de bom no canal não esquece não que esse cara aqui ó é da hora pensa na recepção calorosa cara a gente boa tô de bom valeu e é pessoal domingão e nós aqui na luta já de tarde a carreira tá ficando a carreira dos sonhos o caminhão que eu sempre pedi para deus tá bonitão ajeitado e é desse jeito tá aí pessoal quase acabando terminando domingão tá ficando o caminhão dos sonhos que eu sempre sonhei ter desse jeito aí ó reformadinho carreta boa reformada essa aí o cavalo é dois mil e cinco a carreta é dois mil e oito eu quero agradecer o curso que eu tô atuando eu quero agradecer de antemão ainda a segue truque para deixar esse cavalo maravilhoso e quero agradecer carretão alto peço o sorvete dubinho eu quero agradecer seu valdinho lá de aracaju meu amigo major de juazeiro do norte quero agradecer também meu amigo seu elcio correia do rio branco do ac e todo o pessoal aí todos os inscritos todos os seguidores e tá ficando a carreira dos sonhos e todos os parceiros do polacão bom então galerinha domingão já de tarde Zinha e nós garrado trabalhando aqui e agradecer minha família que me ajuda mãe meu irmão e no domingão e no domingão e na garrada aqui trabalhando e aí E aí e aí e aí Obrigado.